E o nosso giro por Minas Gerais continua, depois do grande sucesso da palestra de Uberlândia, vamos estar dia 14 com vocês de Belo Horizonte, numa palestra sobre assentamento de grandes formatos realizada pela Helena Porcelanatos em parceria com a Zulegista e também com o apoio da Quarto Solite e da Salva Braz. Vamos falar sobre assentamento de grandes formatos, ter muito tempo para conversar, muita resenha, vai ser muito bacana, além de uma recepção também, onde nós vamos poder aí, de custados, comes e bebes. Beleza, pessoal de Belo Horizonte, aguardo vocês, dia 14, um mega evento. Helena Porcelanatos, Zulegista, Salva Braz e Quarto Solite. Fui!